Música Quem não te temerá, quem não te louvará, quem não te louvará? Amo as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os meus caminhos Música Quem não te louvará, Senhor Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os meus caminhos Música Quem não te louvará, quem não te louvará? Amo as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Amém. 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 Amém.